Na Semana da Enfermagem, nosso abraço aos profissionais que a gente não vive sem. Enfermeiros, técnicos e auxiliares de enfermagem. Pessoas que estão ao nosso lado com dedicação, competência e profissionalismo sempre que precisamos deles. Mais do que palavras, nosso reconhecimento a todos vocês. Gente com quem a gente pode contar sempre. Homenagem do COFEM. Conselho Federal de Enfermagem.